Música Registro do nosso blog Cartuzo Silva TV União Trabalho com a escola um pouco de bombeiro Registrando tudo Música Vamos pra cá, vamos conferir de mais de perto aqui Exatamente, vamos conferir o trabalho Do corpo de bombeiro aí, que é meu irmão Olha só O flagrante do nosso blog Cartuzo Silva TV União Praça da Alimentação Aqui em Caicó Centro da cidade Incêndio Seria um botijão de gás A informação é passada Pelo corpo de bombeiros Olha só Ali em cima A cobertura A cobertura Olha só Veja só Um registro realmente aqui O nosso blog O nosso registro Olha só O botijão de gás ali vazando bastante Trabalho aí do corpo de bombeiro Olha só Olha só o registro aqui Vamos mostrar mais de perto lá Vamos mostrar mais de perto lá o botijão de gás Vamos conferir mais de perto lá Olha só Olha lá o botijão de gás lá vazando Vamos conferir aí Olha aí o registro do botijão de gás Mais um Mais um botijão de gás Mais um botijão de gás aí A gente está mostrando Olha só Bombeiros Trazendo Muito cheiro forte De gás aqui O fogo parece que já foi controlado ali Sobre Em um dos quiosques aqui da Praça da Alimentação E a gente vem Exatamente Registrando aí A ação do corpo de bombeiros Aqui Na Praça da Alimentação No centro Da cidade de Caicó Chama atenção Não realmente Incêndio portanto Em um dos quiosques Vazamento de gás E a gente já registra Tudo Situação aí controlada Pelo corpo de bombeiros Aqui em Caicó Mais um botijão de gás São três aqui A gente pode visualizar Três botijões de gás Olha só Mais um agora Sendo Sendo conduzido Por um dos militares Do corpo de bombeiros Mais um Mais um botijão São quatro botijões de gás Aqui Que a gente vem Exatamente Registrando tudo Mais um Cinco Cinco botijões de gás Mais um aí Do Sendo conduzido aí Pelo Pelo militar Outro Total já de seis Seis botijões de gás Realmente Poderia ter sido maior Vem mais um militar ali Total de sete botijões de gás Olha só gente Muitos botijões de gás Aqui Muitos botijões de gás A gente visualiza aqui Essa quantidade De botijões de gás Aqui Nesse flagrante Da nossa reportagem TV União Blog Cardoso Silva Aqui na Praça Da Alimentação Centro da cidade Em Caicó Sargento Peri Qual foi a informação Desse incêndio Aqui na Praça Da Alimentação Centro de Caicó Olha nós Tivemos a informação Através do 9-3 E chegamos Já constatamos Que foi um incidente Com o vasilhão Botijão de gás E o incêndio Ele se encontrava Nas máquinas de óleo E na Algumas outras Máquinas do quiosque A gente conseguiu De imediato Controlar o incêndio E foram Destruídas poucas coisas Mas o incêndio Ele existe Em uma amplitude maior Já Passamos O quiosque Já aos cuidados Dos proprietários Agora é só ele fazer A limpeza E tentar Organizar novamente Sargento Peri Quantidade de botijões De gás Chama atenção Quer dizer Para um pequeno local Como é que é isso aí? Realmente são Ali temos Dez vasilhames Uma quantidade Devido a demanda Realmente tem que ser Avaliado isso aí Depois Já é outra Aqui por certinho Mas realmente É uma quantidade Já bem maior Mas é pelo uso A demanda comercial Exige que ele tenha Uma grande quantidade De gás Realmente Foi um incidente Mas é isso mesmo A causa provável Sargento Peri Segundo um proprietário Diz que foi a mangueira Do botijão Que ela saiu E agora Qual foi a orientação Dada pelo Corpo Bombeiros? Ó Hoje infelizmente Eles vão ter que fechar Para manutenção Vão ter que fazer Restaurar A fiação elétrica E a parte predial Para retomar As atividades Comerciais normais Ninguém saiu ferido? Graças a Deus não O pessoal Todo mundo saiu Era dentro Só que eu acho que Dois funcionários Deu tempo Para eles saírem Para não ter o mal maior Resposta do Corpo Bombeiros Para o local Foi muito rápida Ó Teve uma demora Muitas pessoas ligaram Mas assim que A gente teve ciência Já retornou Já veio Efetuar O combate a incêndio Tudo controlado Graças a Deus Conseguimos controlar Bem E rapidamente Tchau 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 Obrigado.